Olha, eu tenho um gameta que a gente chama de gameta masculino, que é o espermatozoide. Bora, então bate um print disso aqui, é importante anotar pra depois fazer exercício dentro do meu site, tá? E o espermatozoide, basicamente, ele tem um capuz que tá cheio de zima, que é chamado de acrossomo ou acrossoma. Eu tenho um núcleo, lembrando que esse núcleo aqui tem 23 cromossomos, 23 cromossomos do papai, 23 cromossomos da mamãe vão se juntar formando 46. Eu tenho centríolos, que vão ser importantes, já vou te mostrar na fecundação. Aqui pro espermatozoide é o centríolo que forma o flagelo. Flagelo é proteína, tá galera? Não confunda flagelo com calda. O espermatozoide é dividido basicamente, externamente, em cabeça, peça intermediária e calda. Calda é a membrana. Dentro tem uma proteína que é chamada de flagelo, é o que dá o movimento. Na peça intermediária do espermatozoide tá cheio de mitocôndrias, mitocôndrias elas que vão fornecer energia, produzir ATP, para o batimento do flagelo. Tudo bem? Deixa que a gente explica.